Fado a favor da solução de problemas, essa postura adotada pelas empresas pode ajudar o meio ambiente e incentivar os investimentos na ciência. E quem dá o exemplo é o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que está com um projeto inédito envolvendo startups. Há três anos nasci em Curitiba a Sustain, startup criada com foco na gestão de desempenho e de sustentabilidade. Tudo a ver com a área da Rafaela, formada em engenharia florestal. A plataforma foi escolhida pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul para participar de um processo seletivo que pode resultar em contratação permanente. Já veio de encontro ao que a gente já pensava em desenvolver, então para a gente foi a oportunidade que a gente precisava. O tema deste ano é a inovação verde e a equidade. E a partir das soluções apresentadas pelas startups selecionadas, será possível elaborar produtos diferenciados, como por exemplo, linhas de crédito especiais para quem promover a sustentabilidade ambiental. A lei das startups, ela permitiu que a administração pública pudesse contratar startups dentro de um processo desenhado e com todos os requisitos legais e que a gente pudesse, muitas vezes, colocar seus desafios para o mercado e para que essas startups trouxesse soluções inovadoras. Os dois lados saem ganhando, já que as soluções desenvolvidas durante o período de um ano poderão ser oferecidas para outras empresas. Muitas vezes você desenvolver uma tecnologia ou uma inovação dentro de casa é muito demorado, muito custoso. As startups, elas têm uma velocidade muito maior que a nossa velocidade e pode trazer esse ganho de produtividade e eficiência. A Renault do Brasil aderiu ao programa em 2014 e desde então são oferecidas bolsas de graduação, mestrado e doutorado para os interessados. A Sanepar é outra aliada e no último edital, os investimentos em pesquisa passaram de 2 milhões de reais. Esses projetos são avaliados pelo corpo técnico e especialista da Fundação Araucária no que diz, no que concerne o mérito científico, acadêmico do projeto. E, em seguida, esses projetos são apresentados para as empresas, para que eles se manifestem sobre a aplicabilidade, o interesse de fomentar os projetos que tivemos aprovados. O nosso comentarista de negócios, Beto César, já está aqui conosco para comentar esse assunto. Beto, tornar o mundo mais sustentável é uma missão que eu diria inadiável. A gente pode considerar que a tecnologia é a nossa principal aliada? Ótima noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos espectadores. Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Esse é o resumo que eu faço dessa matéria. As oportunidades estão em ebulição tanto no setor privado quanto no setor público, mas com uma clara condição, que você tenha domínio digital. E por que isso? Porque não existem mais fronteiras entre as pessoas, estejam elas no Paraná ou fora, todos estão no mesmo ambiente digital. As pessoas formam uma imensa base de dados com a qual as empresas querem falar. E para isso, elas precisam de pessoas que saibam traduzir isso em ofertas de serviço, através das startups. Por isso a importância desses programas e por isso o montante de investimento que está sendo feito neles. A grande beleza desse negócio é que um projeto pensado para a Senepar hoje pode ser replicado amanhã para o saneamento do Rio Hudson, lá em Nova York. Isso é economia sustentável. Uma vez com a tese comprovada, o projeto pode ser replicado e escalonado. Essa é a mágica dos juros compostos a favor do empreendedor digital. São problemas globais que demandam de soluções também globais. E que bom a gente ver que essas tecnologias que possibilitam isso também são desenvolvidas aqui no Paraná. Muito obrigada, Beto, pela sua participação. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite.